Eu sei que Deus não esquece dos seus filhos E para onde eu vou, ele caminha comigo Me deu talentos e um motivo pra sonhar E para eu vencer, sei que vou ter que lutar Eu sei que um dia a minha hora vai chegar Meu talento não é à toa de compor e de rimar Pode ter muitos que não acreditam em sonho E na vitória vão ver meu rosto visonho Quem não acredita vai ter que ver estourado Quando eu brilhar com Deus e a família do lado O caminho é longo, se é atalho ou se perdeu Não vai ser fácil pra mim, mas quero vencer com Deus Choro, guando, mal palavra, sai daqui Hoje vem pra abraçar, mas Deus afastou de mim Choro, guando, mal palavra, sai daqui Hoje vem pra abraçar, mas Deus afastou de mim Choro, guando, mal palavra, sai daqui Hoje vem pra abraçar, mas Deus afastou de mim